Música 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 Oh glória No dia de venta encostes De fogo a casa encheu Foi Deus que mandou o vento E o vento obedeceu Era fogo pra todo lado Era brasa viva e que poder Quem sabe não é o dia De bebê e coxa e eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo sabe Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo sabe Eu quero ver Eu quero ver Essa igreja um pouco descer No dia de venta encostes Provaram o poder de Deus Eram línguas repartidas Que pensam pros filhos seus Nós agora vamos clamar Vamos implorar O fogo vai descer Jesus é o santo fogo E é esse fogo que eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja um pouco de você Moisés lá no Monte Oreb sentiu o poder de Deus E a sarsa não se consumia, era o mistério de Deus Vem agora, não tenha medo, deixa esse fogo te acender Pois aqui tem lavareda e é esse fogo que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja um pouco de você Quando o povo saiu desse, no deserto caminhou Bem na frente ia um anjo que com ele viajou Tinha uma coluna de fogo que Deus mandava o escurecer Aquele era fogo vivo que faz o satanás correr Eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nessa igreja um pouco de você Se você se acha fraco, olha aí, escute o que vou dizer Olha agora aí do teu lado, este anjo de poder Que te toca com brasa viva, ele precisa te acender Receba esse fogo agora e é esta hora que eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver Eu quero ver aqui nesta noite o fogo descer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse fogo santo Eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo Eu quero ver, eu quero ver aqui nesta igreja o fogo descer Oh glória a Deus! Amém!